A Secretaria está dando essa continuidade na zona rural agora. Nós convocamos toda a população da colônia do Arirã e Rio do Peixe a partir do dia 6 de novembro, deixarem abertas as porteiras, os colchetes para que o carro possa passar e fazer o trabalho o mais rápido possível porque já que está iniciando a época de chuvas, a gente precisa dar uma celeridade nessa vacinação tanto o cachorro quanto o gato. Quantos animais já foram vacinados durante a campanha? Cachorro por volta de 3.200 e gatos 480 aproximadamente. Nós ainda queremos atingir a meta de 4.000 cachorros e 1.000 gatos. E essa é a última área da zona rural que será atendida? Não, depois nós iremos para a área do Rio do Peixe, para a área do Buriti, para a área do Gato Preto e aqui próximo do Sapo. Só para avisar, quais são as recomendações para os proprietários dos animais e também das propriedades rurais em que vocês estarão passando? Então, as recomendações são essas. Deixe as porteiras abertas para que o carro não demore no percurso e já deixe também meio que aninhado esses gatos e cachorros para que a vacinação ocorra o mais rápido possível. Se possível com focinheira, animais mais ariscos, já deixe dentro de um saco para a hora que o agente chegar para vacinar já ocorra tudo tranquilo.